Eu sou o canto da massa que por onde passa a bala geral Vou espalhando o sorriso, levando o tempero, um pouquinho de sal Eu sou o som que envolve fazendo sua pele se arrepiar E se você estava triste, sou o que faltava para lhe alegrar Eu sou amor Eu sou amor, eu sou ilê Olotum, sou badauê Eu sou afro, eu sou povo Eu sou astral, eu sou tambor Pro seu frio eu sou calor Olha eu aqui de novo Eu sou amor, eu sou ilê Olotum, sou badauê Eu sou afro, eu sou povo Eu sou astral, eu sou tambor Pro seu frio eu sou calor Olha eu aqui de novo Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Eu sou o canto da massa Que cura onde passa a bala geral Vou espalhando o sorriso Levando o tempero, um pouquinho de sal Eu sou o som que envolve Fazendo sua pele se arrepiar E se você estava triste Sou o que faltava para lhe alegrar Eu sou amor Eu sou amor, eu sou ilê Olotum, sou badauê Eu sou afro, eu sou povo Eu sou astral, eu sou tambor Pro seu frio eu sou calor Olha eu aqui de novo Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Me leva, me leva no afro Me leva, me leva que eu vou Me leva, não posso ficar sem você Eu sou amor, eu sou ilê Holodum, sou badauê Eu sou afro, eu sou povo Eu sou astral, eu sou tambor Pro seu frio, eu sou calor Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo Olha eu aqui de novo